Não tem jeito, Deus é petista, Jesus Cristo lulista, Bolsonaro inelegível. O resto, só alegria, e de Jardias, que Vasconcelos, Bolsonaro, acabou, morreu. Disse que iria exterminar com o PT. Acontece que o PT tem Lula. Lula, o verdadeiro mito, Bolsonaro, é um inelegível. Quem é o Lula? O eterno presidente do Brasil. Lula, só sucesso. Um grande vencedor. Bolsonaro, só fracasso. Grande perdedor, fracassou como capitão do exército, como deputado federal, fracassando também como presidente da república. Bolsonaro, não pode ser nada mais no mundo político. Tão somente um empregado do seu partido. Portanto, Bolsonaro, como cristão, precisa saber que Jesus sempre foi de esquerda. Aqui no Brasil, Cristo é petista. Portanto, mexer com Lula é provocar Jesus Cristo. O Papa é inteligente, sendo que o seu chefe maior, Jesus Cristo. Portanto, o Papa tornou-se lulista, motivo pelo qual o Papa é pop. Todos aqueles que deram um tiro no pé do Lula, receberam uma bala de canhão na cabeça. O ex-presidente Collor vai ficar em coma na cadeia. Deltan colocou o Lula na cadeia para o Bolsonaro poder ser eleito. Lula na cadeia para o Brasil. Caiu em desgraça. Teve que deixar de ser procurador. Elegeu a deputado federal. Foi cassado. Quem é o Deltan hoje? Alguém que procura trabalho. Não adianta orar, Senhor Deltan, se Jesus Cristo é petista. Seja como o Papa, seguidor de Deus, transformou-se em lulista. Bolsonaro disse que mataria os petistas. Chamou o Lula de ladrão e bandido. O Bolsonaro caiu em desgraça. Deus protege o Lula. Jesus Cristo agiu. Hoje, o Bolsonaro não pode ser mais político. Está chegando a vez do Mouro. Zanin vem por aí. Pode ter certeza. O Mouro não vai acabar bem. Mexeu com o Lula. Jesus manda os demolidores dos inimigos do Lula. Lula. Deus é petista. Não tem jeito. Lula é protegido por Jesus Cristo. O resto, o resto é só alegria. E de Jardias. De Vasconcelos. 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 De Vasconcelos.